Nossa Excelência disse, afirmou que o deputado se assinaram a nota e que eu divulguei a nota com palavras que não estavam na queda dos deputados se assinaram. Não me meça pela sua regra. Quem convive com você, me conhece e não fala que o deputado se assinara. E eu vou dizer por que não me meça com a sua regra. Prestem atenção que eu vou falar agora aqui, senhoras e senhores. Prestem bem atenção. Vinte e oito deputados assinaram aquela nota. Não tinha assinatura de nenhum deputado do PL. Prestem bem atenção. O deputado Duarte colocou... Cuidado que o PL está presente. Não tinha nenhuma assinatura, senhoras e senhores. O deputado Duarte colocou no grupo de WhatsApp dos deputados o e-mail que a minha assessora enviou para a imprensa do Maranhão para divulgar a nota. E colocou que não acreditava que os deputados teriam assinado aquela nota. Pois bem. Presto, invento e santo. Eu recebo uma ligação da deputada Betinha. Perguntando por que o nome dela estava naquela nota se ela não tinha autorizado. E o deputado Betinha, o seu nome não está na nota. Ela está. O deputado Duarte colocou no grupo. E lá e chamou o nome dela e mandou o print. Quando eu vi, estava o nome da deputada Betinha nesse print. Eu falei, meu Deus do céu, será se eu... Coloquei o nome da deputada Betinha sem autorização dela e fui olhar na nota. O nome da deputada Betinha não estava. Fui olhar no e-mail que eu encaminhei para a imprensa. O nome da deputada Betinha não estava no e-mail que eu encaminhei para a imprensa. Vocês estão entendendo que eu conseguia entender a realidade do que eu estou falando. A deputada Betinha já ia colocar no grupo dos deputados desautorizando o nome dela naquela nota. Graças a Deus, ela teve a oportunidade de me ligar antes. E eu mandei para ela a cópia. Mandei os prints para a imprensa que eu mandei a nota sem o nome dela. Como, em um único lugar que está... E aí eu já pedi até para a minha assessoria me dar aqui o e-mail que foi encaminhado para me olhar novamente, que não tem o nome da deputada Betinha. Como, o único lugar que tem o nome da deputada Betinha é na mensagem que o deputado Duarte mandou na relação dos deputados do grupo.